Música Olá, o que é isso? Hoje, nós continuamos com artigos indefinidos. Enquanto no português nós temos vários, um, uma, uns, umas, no inglês nós só temos dois. A e N. A e N são os dois artigos indefinidos para o inglês. Eles significam um ou uma. Por exemplo, A book, a pen, a wallet, a dictionary, a pencil, a computer, a notebook, a house, a clock. Rock, significam um ou uma. Como você viu, uma casa, um relógio, um computador, uma caneta, uma carteira. Mas qual é a diferença entre A e N? A diferença é que eu utilizo A antes de um som de consoante. Por exemplo, A book. Book. O B de book é uma consoante e soa consoante. Agora, quando utilizamos o N, por exemplo. N eu utilizo antes de um som de uma vogal. For example, an elephant. An elephant. E é uma vogal. Então eu utilizo N, um elefante. An elephant. Tenho outros exemplos. For example, An apple. Uma maçã. An umbrella. Um guarda-chuva. An internet connection. Uma conexão de internet. Então lembre-se que você só utiliza A e N no singular. No singular. Você não utiliza no plural. Então, por exemplo, se alguém te pergunta What's this? Você vai dizer It's a watch. É um relógio. Se alguém te perguntar What's this? É uma pulseira. Você vai dizer It's a bracelet. Se eu tivesse aqui uma maçã, por exemplo. E alguém perguntasse What fruit is this? Qual fruta é essa? Você diria It's a an apple. It's an apple. É uma maçã. Lembre-se sempre que A e N somente no singular. Thank you very much. I'm Felipe Dibbi. See you next class. E aí E aí E aí E aí E aí